Quando a gente faz isso, a gente não inverte as camadas. Se a gente olhar o solo, a gente vai observar camadas. Então aqui em cima você tem um solo com muita matéria orgânica. Aqui embaixo o solo começa a ficar mais claro. Ele estando mais claro, é um sinal que tem menos matéria orgânica. É um solo que tem menos micro-organismo. Quando a gente mistura muito o solo, a gente vai levar os micro-organismos para baixo. Para uma superfície onde a gente não tem muito oxigênio, os micro-organismos não vão viver, não vão conseguir viver. Então a gente vai fazer esse carinho de afofar o solo sem estar revirando o solo, mantendo os horizontes, mantendo as camadas do solo.